O que aprendemos nas últimas semanas é que a oferta e demanda têm uma influência enorme. Aaron Lynch, bem-vindo de volta para a Dukascope TV. É um prazer de encontrar-se novamente. Igualmente. Bem, hoje vamos falar sobre petróleo. Mas parece que temos vindo a falar sobre petróleo já há muito tempo. Os preços do petróleo são como uma montanha russa. Será que os preços estão a melhorar nos últimos 12 meses? Existe algum tipo de planalto em vista? Podemos ver algum tipo de nivelação no futuro próximo? Neste mercado, a volatilidade permanece e vai continuar. Vimos as quedas de 26 dólares por barril e estamos de volta por perto de 50 dólares por barril. A oferta e a procura têm sido instável. Por tanto tempo, as métricas têm sido a notícia mais importante. Começamos a ver alguma estabilidade em termos de preços, mas em geral eu esperaria a continuação da volatilidade. Agora vamos falar um pouco sobre porquê o dólar americano desempenha o valor do petróleo. A política de juros proveniente do FOMC de momento ainda permanece incerta. Tivemos imensas expectativas para o ano 2016 em termos de aumento das taxas de juros. O que não ocorreu é improvável de ocorrer por alocações de ativos. Então existe uma incerteza com todas essas dinâmicas no preço de petróleo bruto e eu diria volatilidade. Vamos dar uma olhada em alguns dos fatores atuais, se esta situação foi suficiente complexa. Nós também temos o fator adicional dos incêndios florestais canadianos. O impacto vai ser de curto ou médio prazo. Bem, a boa notícia é que o problema com incêndios está a chegar à conclusão e esperamos que o fornecimento virá novamente. Nós também tivemos alguns problemas na Nigéria em termos de produção. O que aprendemos nas últimas semanas é que a oferta e demanda têm uma influência enorme. A grande expectativa causou uma enorme quantidade de excesso de oferta. O que retiramos disso é que temos de ser mais práticos. O outro aspecto é que nós continuamos a ver a queda de produção de xisto doméstico. Temos a produção muito pequena para a oferta global. Isso ainda permanece incerto, mas acho que é a situação que na diana deve ser resolvida em breve. Como você já falou no assunto sobre as flotações do dólar americano, como ele influencia para a situação em geral? Eu acho que nós chegamos a esse ponto em que as métricas de oferta e demanda estão a ser ignorados pelos mercados agora. Também vimos os preços a cair em muito. Temos visto até agora, em 2016, movimentos em preços desde 26 dólares até 48 dólares por barril. De várias maneiras, foi um reequilíbrio da alocação de ativos, que tem sido uma história de dólar. Eu acho que o mercado está nessa situação porque a F1C não estava preparado ou não comprometido para lidar com subida de taxas de juros outra vez. Isso impactou o valor do índice do dólar e, portanto, as mercadorias em geral. O governo estabeleceu o índice das matérias-primas, que é de 40% este ano. Temos visto grandes movimentos em commodities agrícolas e nos preços dos metais preciosos. Vamos afastar-se um pouco do espaço de petróleo e analisar mais amplo o setor de commodities agrícolas. Quais as commodities que lhe interessam de momento? Commodities agrícolas em produtos alimentares. Acho que estamos a voltar ao tema alimentar, que vimos provavelmente meses atrás. Temos grandes planos para a Índia, temos alguns rascunhos para o Brasil. Temos visto os preços da soja subiram para 30% este ano. O café e o açúcar estão em movimento também. Nós continuamos a ouvir sobre situação alimentar na Ásia. Também foram sofridos muitos eventos climáticos dramáticos. Com tal experiência, já estamos preparados que, quando eventos climáticos impedem a produção, os preços costumam subir. Em 2016, as commodities agrícolas serão o lado forte. Mas também em metais, podemos ver que o ouro e a prata certamente ficaram mais fortes. De acordo com o relatório, a plátina também pode subir em 2017. Eu acho que as commodities agrícolas permanecem fortes em geral, especialmente produtos alimentares. Podemos saber em que situação podemos esperar a alteração do preço e os preços alteram-se fortemente. Portanto, nós temos boas mudanças se isso continua assim. Aaron Lynch, muito obrigada pela utilização. Certamente poderá encontrar muito mais na seção Commodity. Muito obrigada ao Aaron Lynch e a Options Express por partilhar as ideias. Você assistiu a Sydney Direct na Ducascope TV. Até a próxima. Adeus.